Hello? Hello, minhas caras lindas de avó! E espero que vocês estejam todos ok aí em casa. Avó hoje traz-me uma cança muito especial para mostrar a vocês. Cala-te para aí, meu rispô! Vocês sabem como é aquele melro que meia? Quando eu estou a falar com vocês, aquele meu melro nunca se cala, my God! Cala-te só e vou-te ao gargalo! Vocês me desculpem! Mas, avó hoje tem-me comanda que chegou há bocadinho para mostrar as avóções mandada pelos meus netinhos, os Portugueses Kids! Vocês sabem que é os Portugueses Kids? Yes! É os netinhos da avó que moram aqui na cidade vizinha de Forreira! Oh yes! E eles mandarem umas coisinhas do ShopPortugueses.com que avó vai abrir agora para mostrar as avóções! Cheira bem! Cheira bem! Cheira a coisas portugueses! Oh my God! Que coisa para cheiria a Nossa Senhora de Fatma! Que nunca vi na minha vida uma vela de pastel de nata! Que nunca vi na minha vida uma vela de pastel de nata! Strawberry Candy! Oh! Que meiaves lá já não como uma coisa desses há anos sem tefu! Ai! Que há tantas memórias que avó tem desses candinhos! Quando era novinha que avó comuia! Lá na Porto de Martins na sua canada! Consolava-me a comer e a expar nas escolas! Hihihi! O que é que tem mais? Ai! Ai! Que avó! Estou favorito da avó! Os esquelotes favoritos da avó Brito! My God! Esquelote! Delícia das Ilhas! Esse é de Moraquejá! É o Moraquejá! É o meu favorito da avó! Ah! Que ele cala-te! O que é que tem mais aqui? Surros! Oh! Minha Nossa Senhora que avó também uspava dessas coisas antigamente que era uma coisa séria! O meu sacaneiro costumava-me trazer as coisas da venda quando era lá nos tempos! Lá nos tempos que a gente se consolava na Ilha Terceira! Hoje em dia já ninguém me traz nada da venda! O David da Mela que de vez em quando vem aqui e traz-me uma cousa mas não é tão na venda! É a sua linguiça! Hahahaha! O que é que tem aqui dentro? Será a minha linguiça que estava à espera? Vamos já ver! Oh my God! Oh my God! Dá-me de brilhar! Sim senhor! Ok! Bolsa! É bom? É bom? Cheira a linguiça! Minos de coco! Oh my God! Ai Anjos! Sinta-fur! Que a avó já não experimenta uma cousa desses! Ai! Que toda a outra! A avó vai pôr-se agora no frigorífico que é para depois jantar! Pimba! E pneu-se para baixo! Ok meus amores! Isto é o que estava à procura! Ok? Eles sabem que a avó consola-se com linguiça! E eu tomo uma linguiça deste tamanho! Não há cousa melhor! A avó inquieta-se para abrir uma linguiça! Já lá vai o tempo que descascava linguiças que era uma cousa séria! Ah! Oh my God! Olá! Linguiça! Amiquelense! Ah! Ah! Não sei usar essa linguiça para pôr-nos a caldo verde! Que vão-me consolar! Obrigada Portuguese Kids! I love you! Meus amores! Se vocês querem comprar cousas deliciosas e não têm vontuado de ir à loja portuguesa Ou então simplesmente querem experimentar umas cousas do Portuguese Shop.com Vocês que não se esqueçam a avó vai pôr aqui em cima! Aqui em cima de mim! Um link azul! Vocês podem clicar aí! E ir comprar cousas ao Shop portuguesa.com Cousas com essa linguiça gostosa que vocês sabem que eu vou usar ela hoje que vão consolar! Faz-me lembrar de uma assar carneza antigamente! E tenho esses strawberry candy que eles mandaram aí também! Esses candinhos que eu já soubescavou consolas! E pastel de nata! Uma vela! Para ficar a minha casa toda cheirosa! I love you! Thank you Portuguese Kids! Um pois da ro! Bye bye meus amores! Tchau! Tchau!